Música Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde vou Tudo que você sente a mim ter Também se cantou como você Mas só o medo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, você virou carnaval Com você não me apreço sem mal Se quer com Deus, vai dizer Mas só o medo vai dizer Mas só o medo vai dizer Assistir mesmo é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, você virou carnaval Com você não me apreço sem mal Se quer com Deus, vai dizer Não sei se é verdade Mas só o medo é difícil Com você não me apreço sem mal O começo é para ser feliz E onde a vida me leva eu vou Querer ser que tem você, amor O meu mar seja como eu vou Tudo que você deseja me ter Não é se pronto como você Neste sombrio vai ser Nosso sombrio é bom demais Hoje é a igreja, hoje é o meu carnaval Você é o meu peixe de igual Se quer viver o mar e o ver Um sombrio é difícil, nada mais sem raiz O começo é para ser feliz O começo é para ser feliz Você é o meu peixe de igual Se vir ao meu carnaval Você é o meu peixe de igual Se quer viver o mar e o ver Um sombrio é difícil, nada mais sem raiz O começo é para ser feliz O começo é o meu peixe de igual